Ó, ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, fala aí, queridos gregados, mais muito bem aqui, fala aí, estamos aqui em mais um episódio de Prevolution Soccer 2020, com nossa série aqui de Romo ao Estrelato, jogando no Santos, né, a gente tá aqui com o Lorenzo, Lorengol, a gente que tá tentando trazer essa Libertadores pro Santos, vamos que vamos, tem muitos jogos hoje, uma nova temporada, a gente que acabou de vencer ali também no episódio passado, o Sport ali, hoje a gente vai enfrentar o Havaí nas quartas, quem sabe já conseguiu passar pra semifinais, e vamos que vamos, né, vamos alterar a sua chuteira, alterar aqui algumas coisas, e já vamos começar. Boa, hoje é 7h36 aí, essa daqui, do Leva, né, essa é do Leva, Lewandowski, vocês falaram que aquele jogador que tá ao lateral esquerdo, mano, ele é um jogador do Leicester City, ou Leicester City, não sei como se pronuncia, eu sempre tinha dúvida, a galera sempre falava que era Leicester ou Leicester City, mas a gente tem um jogador que chegou no nosso time aqui, Novaço, hein, mano, Novaço, ele tá aqui, ó, e é ele mesmo, ó, Tuel, jogava no Leicester City, mas o time chegando muito, a gente nova, né, aí chegou o Gianmota também, da base, tem o Carlos Sanches, o Arthur Gomes, então é legal que os jogadores vão renascendo, e aí eles vão jogando aqui, a gente, infelizmente, tem perdido o over, né, porque já tá chegando a idade, o Davi e o Luca também, mas o time tá muito forte ainda. Bom, vamos lá, então, começar contra o Havaí, se você não tá inscrito no canal, se inscreve, clica no botão vermelho, compartilha o vídeo com seus amigos, não esquece de fazer o seu comentário aqui, o que é que você acha que vai acontecer, vocês acham que vai ter surpresa aqui nessa, nesse rumo a estrelato? Ó, eu vou dizer um bagulho pra vocês que eu tô dizendo há algum tempo, hein, tem um cara que tá chegando no Brasil aí, cara, tá chegando no Brasil, ó, expectativa pra esse ano, pros próximos anos aí, interessantíssima, interessantíssima, se você tiver aí com curiosidade, explode o dedo no like, deixa o compartilhamento também, e vamos que vamos pro episódio de hoje, contra o Havaí aqui, quartas de final da Copa do Brasil, a gente que venceu, né, na temporada passada, já perdemos o brasileiro aí, não teve como ganhar, e aqui a gente tá tentando buscar o bicampeonato, vamos lá, primeiro jogo em casa, vamos que vamos, chuteirinha azul, comemoração do Lewandowski, vamos ver como é que vai ser. Vem da bola embaixo, vem da bola embaixo, é o momento, hein, é o momento, é o momento, ah, tentamos passar ali, ó, a zaga do Havaí é muito boa esse time aí, ó, olha o Hildo ali, jogadores vão evoluindo, ó, mas aí vacilaram, hein, vacilaram, trocamos na frente, recebemos, nem vamos olhar, gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, vamos, garoto, é desse jeito que as coisas tem que ir, cara, na velocidade, um erro do Hildo, foi segurar, ele fez tudo errado, dominamos no peito lindamente, toquei na frente e enchei no pé, esse é o famoso gol sem você ver, a câmera não te ajuda muito, você só chuta e torce, 1x0 na Vila Belmiro, isso ali na ponta aí fica difícil, mano, pra tabelar com ele ali, mas a bola foi boa, opa, lindo drible, moleque, ele vem, ó, se viramos de novo, já se livramos, ó, uuuuh, cara, é habilidoso demais, cara, e opa, a bola vem sobrando ainda, boa, foi pra onde, e aí, uuuuh, cara, que ela tá demais, velho, tá demais, moleque, e no toque, e na bola embaixo, ah, Davi, olha a bola sobrando, olha a bola sobrando, tentamos cortar, levamos, direitou, falta, 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 falta nele, a puxa pra bater direita, a famosa bomba seca, direita tá boa, hein, mas essa falta aqui tá excelente também, vamos, partiu o garoto na cobrança, homenagem ao artilheiro do ano, Leram Bóvis, um golaço absurdo, esse cara não existe, velho, não existe, não existe, não existe na vida real mesmo, não existe, essa é uma apelação tremenda, 2x0 em cima do Havaí, primeiro jogo, vamos pro segundo jogo aí, colocamos a mão na classificação, hein, o Havaí não ofereceu muito... Bom, os outros resultados, o Fluminense empatou, a gente venceu, Curitiba 4x1 no Corinthians, e o Internacional 1x0 no Bahia. Jogo de volta contra a Bahia, o Ralf ali, hein, olha o Ralf ali, bom, esse resultado nosso aí já coloca a gente quase, quase na semi, né, na semi-finais, né, e eu perguntei num episódio passado sobre o Corinthians, né, que foi rebaixado, a galera falou que já aconteceu jogando no rumo a estrelato de time grande, assim, tipo o Corinthians, às vezes Grêmio, às vezes esses times, assim, caírem pra Série B, né, é óbvio, né, que você tá jogando tanto tempo que nem a gente tá jogando desde 2019, né, que é o jogo, né, 2019, temporada 19-20, já tamo na temporada 34, já 33, 34 do ano, né, então é meio óbvio que uma hora um time grande vai cair, né, uma hora um time grande vai cair, não tem muito o que fazer, então, mas é, acho que foi uma das primeiras vezes aí que eu vi um time grande cair, assim, tipo o Corinthians, assim e tal, vamos lá, hum, essa bola é perigosa, aí, tal de Jonathan, Getúlio segurou, Jonathan tocou no meio, boa, tirada, boa, caramba, parece que a zaga deu uma melhorada também contra o Havaí, que também, deixa eu ver como é que tá o time do Havaí aqui, é, um time que tem 70, 70, ah, um time forte, mano, tem o Renato ali, 83, Ralf jogando zagueiro, não, um time que tem, não tem banco, né, os titulares são bons ali, mas o banco não é muito bom, torçou o lançamento, hein, ó o domínio, ó o domínio, ó o domínio, vem, 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 ó, 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 meu Deus, puta merda, que, meu Deus do céu, um monstro, cê é louco, cara, meu, tem que for replay disso, meu Deus do céu, esse cara, mano, ele chegou no Brasil, o cara invocou o espírito do Ronaldinho Gaúcho, cara, todo jogo é uma jogada excepcional, excepcional, ó, caraca, mano, vamos que tem espaço, vamos que tem espaço, ó o Davi, ó o Davi, lindo, o passo, faz, Davi, faz, Davi, faz, acabou, acabou, o time do Havaí não aguenta o Santos não, cara, não aguenta o Santos não, velho, a dupla do momento no Brasil, o absurdo, o absurdo tremendo, cê é louco, ó o goleiro, chocou a Aba pro Aba, sai daí, quem chamou esses caras, quem foi que chamou esses caras, olha só o buraco, o cara foi correr atrás, já era, velho, ó, aí tocando na frente, Davizinho, sem chance, a bola na frente, péssimo, graças a Deus, graças a Deus, cara, bateu mal demais, ó, 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 meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, esse cara é um gênio, velho, é um gênio, meu Deus do céu, não é possível, cara, mas não dá, cara, não dá, quem foi que chamou esse cara pra voltar pro Brasil, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quem foi que chamou, velho, vem na bola, vem na bola, meu, meu, puta merda, puta merda, meu Deus do céu, velho, não tem adjetivos, cara, não tem adjetivos, ô, meu Deus do céu, meu Deus do céu, sem adjetivos, substantivos, coletivos, olha isso, mano, é louco, é louco, o goleiro ficou lá, falou mal, meu Deus do céu, cara, deixa eu sair desse jogo aqui, cara, destruição em massa, em massa, em massa, em massa, mano, olha que defesa do goleiro, caramba, velho, no último minuto ali, hein, 4, um agregado, que defesa, mano, que defesa do Everson, cara, eu tô muito esperançoso que esse time consiga alguma coisa na Libertadores, olha isso, mano, que defesaça, velho, 2x0, gols de Davi Luca, gols de Lorenzo, vencemos o Havaí, jogaço, absurdo, jogaço, o Davi jogando ali na frente era bem melhor, né, mano, do que na ponta, ele fica muito, muito pra ponta lá. Bom, a gente passou, o Internacional também passou e o Fluminense passou pelo Red Bull e o Corinthians acabou perdendo pro Curitiba, então, e a gente vai enfrentar, então, o Internacional nas semifinais. Bom, chegou o momento, cara, chegou o momento, o momento esperado, que é o momento da Libertadores, o Caio Jorge, o Sacha, o Davi Luca, o Santos precisa tentar começar bem a Libertadores, né, então, é o principal foco do Santos, era a Libertadores, a gente conseguiu classificar o time pra Libertadores e agora tem que vencer, mano. A verdade é que tem que vencer esse jogo, né, não vencer a competição, vencer a competição está além, além não, né, depende da gente, né, mas assim, tem muitos fatores, né. Vamos lá, então, estreia aqui na Libertadores, saudades, hein, saudades, muito tempo de Champions League, dá uma saudade de voltar e tributar aquela famosa liberta, vamos lá, encontrar os times aqui da América do Sul, vamos ver, isso aí, Caio Machado, olha que bonito, olha que bonito, vamos ver se dá jeito, né, ó, tirou, ó, tirou, ó, aqui, ó, o tiro foi bom, quer dizer, a tirada. Linda a bola, ó o Sacha, volta, Sacha, linda, bate, bate, preparou. Vamos! Gol do Santos! Um monstro! Um monstro! Segura! É pra ficar pra história, velho, é pra ficar pra história! O melhor jogador do mundo, sete bols de ouro! Homenagem a Lewandowski! Um pequeno monstro, né, um metro e setenta de altura. Lindo, segurou, passou, boa, boa, vamos, 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 Davi, vamos, Davi, vamos, Davi, vamos, Davi, vamos, Davi, vamos, Davi, vamos, Davi! Ah, demorou demais, cara! Não adianta, tudo que demorou, dá pra ter feito um gol muito antes, o regoleiro saiu ainda. Vamos, Sanches! Ah, não, ó o Sacha. Ah, a bola veio bem no meio, tira, tira, boa! Uh, vamos, vamos, gol do Santos! O Santos renasceu nas vidas aí, a Copa do Brasil, especialidade, né? Olha a bola vira, o corte, bomba seca no canto, já saiu apontando, Davi também! E aí, esse ensino do Santos é maravilhoso, mano, que saudade que eu tava jogando no Brasil, que saudade, cara! Olha lá, ó, golaço, que episódio, mano! Que episódio, esse aqui, mano, é pra destruir! Destruir o like aí, que o bagulho tá insano, cara, o cara no Brasil tá voando! 2x0! Que estreia na Liberta, hein? Que estreia, hein? Dois golaços nossos aí! Atlético Tucumã, já caiu! Sacha, melhor do jogo, tem os passes também, né, pra nós! Bom, a gente fez a estreia, e o nosso grupo aqui na Libertadores, ó, tem muitos times aí, times brasileiros, a gente tá com o Sporting Cristal, Serro Portenho e Atlético Tucumã. Não é um grupo fácil, hein? Não é um grupo fácil, vai... Pedreira, hein? Pedreira, hein? Pedreira! A gente vai ter que ir... O primeiro jogo foi muito bom, que vencer mais uns 2, 3 jogos aí, pra se classificar. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, então é isso, cruzada. No próximo episódio, a gente vai jogar, então, contra o Internacional. Vão ser as semifinais da Copa do Brasil. Vai ser bem difícil vencer o Inter. É um time muito forte. Você sabe que o Inter, praticamente, é o melhor time. Foi o melhor time do mundo na temporada passada, né? Tem Guerreiro, tem Cavani, tem um monte de jogador lá. Tudo, mano, com o overall absurdamente alto. Então vai ser um desafio muito difícil jogar contra eles. Vamos ver quem vai levar melhor, né? Se vai ser o Davi ou o Lorenzo. A gente pode buscar o bicampeonato, então, da Copa do Brasil. Isso no próximo episódio já, então. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E aguardem o próximo episódio, hein? Aguardem também novidades, hein, mano? Nós, tamo junto. Abração, fui. Life is good.